É... então, na sexta-feira do terror dessa semana, nós vamos jogar o jogo chamado O Assassino do Cocô. Não, eu não tô nem zoando. Esse é realmente o jogo que a gente vai jogar na sexta do terror dessa semana. Na própria página do jogo fala que é um jogo de terror. O que a gente pode esperar de Poop Killer? Eu não faço a menor ideia. Ah, que beleza! Esse é mais um daqueles jogos de terror. Gráfico de sauna pública do centro da cidade. Aê, agora sim, melhorou só 300%. Mas como vocês podem ver, eu sou um atendente de uma extinta locadora. E é claro que o jogo se passa no meio da madrugada. Mas que carniça, viu? Olha pra essa nuvem, galera. Ela tá basicamente gritando pra mim. Pelo amor de Deus, meu filho. Sai dessa locadora no meio da madrugada e vai pra sua casa o quanto antes. Tinhoso da privada. Você tá aí, tinhoso da privada? Que hora você vai começar a me matar com fezes? Bom, por enquanto tá tudo numa boa, galera. Nós estamos vivos. Ah, dentro aqui do escritório tem um papel. John, faça as suas tarefas. E faça elas na ordem que eu coloquei. Mas apenas quando não tiver clientes dentro da loja. Coloque os filmes de terror na prateleira. Limpe as manchas de sujeira do chão. Jogue o lixo para fora. E limpe as pichações que estão nas paredes do lado de fora da locadora. Eita, lasqueira! Já vi que a noite vai ser longa, viu? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar os filmes de terror nas prateleiras correspondentes. Tá. Qual desses filmes aqui é de terror? Comédia, filmes de aventura, filmes de ação, filmes de... Esses filmes aí a gente não vai comentar nada não. Vamos só seguir em frente. Tá aqui, ó. Filmes de terror. Ah, tá. Os filmes estão aqui em cima da mesa, galera. Então a gente tem que pegar filme por filme e trazer pra cá. Suave. Olha que da hora, galera! O nome desse filme se chama O Loop da Verdade. Que é um outro jogo de terror dessa empresa que, inclusive, a gente já jogou no canal. Se você não viu o vídeo desse jogo, que tá aparecendo como um filme, tá aparecendo aqui em cima pra você poder clicar e assistir. E também vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Assiste lá depois que é muito da hora. Mas vamos colocar ele aqui na prateleira. E a primeira tarefa está devidamente concluída. Alô? Tem algum cliente aí interessado em alugar um filme? Alguém me explica por que que um cliente tá chegando com a van preta? Esse cara vai me sequestrar, não vai? Ele vai muito me sequestrar. Nunca confio no cara da van preta. Olha lá, galera. Olha lá, ó. A cabecinha dele. Ele tá vindo, hein? Ele tá vindo. Olá, meu bom senhor. Veio alugar alguns filmes nessa noite maravilhosa. Pelo amor de Deus, não me sequestra, não. Eu tenho uma esposa e 23 filhos. E todos eles se chamam Cleberson. Ah, tá caçando filme na sessão de adulto, né? Ah, safadinho. Tô ligado assim, careca. Opa, beleza cliente. Ele vai alugar o filme O Elevador. Boa noite, meu garoto. Eu gostaria de alugar esta fita. E aí, meu senhor, tudo bom? Serão 3 dólares, por favor. Vamos passar na grana. Ok, fique com o troco. Te vejo mais tarde. Mais tarde, senhor? Já é de madrugada. É impossível ficar mais tarde que isso. Falou, meu bom homem. Boa filme aí pra você poder assistir. Aí, galera, consegui mais nossa graninha. E aí, a gente deixa aqui dentro do caixa de estrador. E aí, eu acho que agora a gente pode voltar a nossa lista de afazeres. Porque a nossa próxima tarefa é limpar as manchas do chão. Tá, ó. Aqui tem um esfregão. Eu vou pegar Jesus amado. Quem passou o giz de cera no chão inteiro? Aí, ó. Varremo bonito. Varreu bonito. Varreu bonito. Pode deixar que varrer é comigo mesmo. Ó, eu acho que eu varri tudo. Então, a tarefa foi concluída. É. Foi concluída mesmo porque tá aparecendo um carro de polícia agora. Que tipo de filme será que um policial aluga? Provavelmente deve ser filme de ação. Quem não curte um tira da pesada? Ó, não. Os tiras estão adentrando a nossa loja. Aí, ó. Aí, ó. Sessão de filme de ação. Eu sabia, meu rapaz. Eu sabia. Eu gostaria de alugar essa fita. Quanto vai custar? Vai custar 5 doleta, meu senhor. Ok. Pega o dinheiro. Obrigado. Que isso. Sou eu que agradeço, moço. Por esse maravilhoso dinheiro que o senhor deixou aqui na nossa videolocadora. Vamos tá indo embora. Vamos aqui continuar com as nossas tarefas. Jogar o lixo fora que está no andar de baixo. O andar de baixo, galera, se eu não me engano, fica nessa porta aqui, ó. A gente abre ela. Aí vai ter umas escadinhas aqui. Caraca! Tem um belíssimo no escritório aqui com direito à cozinha americana. Ahn... Que barulho esquisito é esse, bicho? Tem um açougue que mói carne de porco aqui embaixo e não me contaram? Cozinha Jussara. Apenas 12 parcelas de R$399,90. Esse precinho, camarada, você só encontra aqui. Nas casas de S-Ghost. Vamos parar de palhaçada. Vamos pegar só o saco de lixo, pelo amor de Deus. Nossa senhora! Mas que bagulho fedido. Essa locadora aqui tá matando um gambá e jogando saco de lixo agora, ô caramba! Aí a gente abre essa porta. Aqui do lado de fora tem um sacão de lixo. A gente joga fora. Agora é só repetir o processo. Pega o saco de lixo. Joga o saco de lixo. Pega o saco de lixo. Joga fora o saco de lixo. Pô, mas esse jogo aqui tá muito devagar. Eu tô realmente tendo o trabalho da vida real. Que hora você vai começar a aparecer o satanás ou um homem privado pra tentar me matar com fezes? Porque o jogo se chama O Assassino do Cocô. Se for pra eu jogar um jogo de ficar limpando coisa, é mais fácil eu gastar meu tempo limpando o meu próprio quarto. É, rapaziada. Mais um cliente. Oxi, o cara nem olhou filme nenhum não. Ele já veio direto pro balcão. Por favor, eu preciso usar o banheiro urgentemente. Ei, lasqueira. O Assassino do Cocô... Eu não tô gostando pra onde é que esse jogo tá indo não, hein? Mas vamos deixar o homem fazer as necessidades dele. Claro, senhor. Sinta-se à vontade. Meu senhor. Parece muito que a situação tá brava pro seu estômago. Eu, se fosse você, saia correndo, amigão. Mas vai rápido. Isso é um peidor? Isso é um... Meu senhor, o senhor assaltou um puro? Isso é um porco, hein? Eu posso passar aqui? Meu Deus do céu. Por que que eu entrei aqui dentro? Ô porcaria. Esse cara vai destruir esse banheiro. Meu senhor. Já tem 43 minutos que você tá aí dentro. Você não vai... Ah, graças a Deus. Você tá vivo? Você deixou a minha privada intacta? Você deixou a minha privada intacta, né? Obrigado, meu senhor. Você salvou a minha vida. Salvei só a vida. Agora eu quero ver como é que tá a vida da privada. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, que bagulho nojento. Ô, cidadão. Tem descarga privada, ô seu porco do mato. Eu posso dar descarga nisso aqui? Meu Deus do céu. Ele entupiu a privada. É lógico que ele entupiu a privada. Ah, que bagulho nojento, velho. Isso aqui não tem nada de cesto do terror, não. Isso aqui é a cesta do vômito. Olha, agora tem mosquito pra tudo quanto é lá dentro do banheiro. Enfim, eu vou só ignorar esse fedor do trefado de morte que tá saindo aqui de dentro. E vou continuar as minhas tarefas diárias. A última coisa que eu preciso fazer é limpar o grafite das paredes lá de fora. Agora, como que eu limpo? Será que é com esse pano? Ah, eu posso pegar o balde. Beleza. Ó, aqui tem uma pichação, ó. Aí a gente vem e limpa. Beleza. Será que tem mais pichação aqui pro lado de fora? Ó, nessa parede não tem nada. Aqui, ó. Aqui tem outra, aqui tem outra. Vamos limpar. E tem mais uma última aqui em vermelho. Beleza. Agora, eu acho que eu limpei tudo. Lá vem mais um carro, hein? O que pode ser pior do que o cagão que entope privada? Bom, pelo menos dessa vez o novo cliente tá olhando os filmes. Então ele provavelmente vai alugar alguma coisa. Ele não vai vir só direto no balcão querendo usar a privada. E aí, meu bom senhor? É, não repara o cheiro de gambá morto que tá vindo ali de trás, não? É porque tem um gambá morto ali atrás. Por favor, eu gostaria de alugar essa fita. Nossa, que cheiro terrível é esse? Então, vai custar 5 dólares a fita e desculpa. É que um cara acabou de entupir a privada ali atrás. Um cliente é... Hã, sei. Pega aqui o dinheiro. Boa noite. Não, não. É sério, moço. Não fui eu, não. Eu não sou um porco do mato que faz cocô do tamanho de um mamute que entope privada, não. Eu sou normal. Pelo amor de Deus, acredita em mim. Enfim, rapaziada. É... Vamos só pegar o dinheiro. Botar aqui no caixa. Só que agora a gente concluiu todas as tarefas. Não tem mais nada pra gente fazer. E o homem que acha que eu entupo privadas tá indo embora. Opa, mais um cliente, rapaziada. Mais um cliente. Meu Deus. Mas que fedor é esse? Desculpa, senhor. O cliente veio aqui, usou o banheiro e entupiu a privada. É melhor você tomar cuidado. Esse fedor aí pode atrair o assassino do cocô. Enfim, vamos continuar o jogo. Assassino do cocô. Eu nunca ouvi falar dele. Não dá pra levar esse jogar sério. Eu vi no jornal ontem à noite. Ele procura por pessoas que não dão descarga. Ele é um maluco com sérios problemas mentais. Ah, jura? O cara procura gente que não dá descarga? Não, ele bate muito bem na cabeça, com certeza. Isso é bizarro. Amanhã eu vou procurar alguém para desentupir essa privada. Se cuida, meu amigo. Aqui está o dinheiro. Fique com o troco. Valeu, senhor. Valeu. Vou pegar o dinheiro aqui. Vou tá querendo a caixa registradora. Tá, e agora? Eu tô há três horas esperando chegar um novo cliente. E nem sinal de alma viva aqui fora. Será que ele quer que eu vá lá embaixo? Vai acontecer alguma coisa? Mano, posso caçar um desentupidor de privada aqui. O que eu tô procurando na cozinha? Por que que ia ter um desentupidor de privada na cozinha, o jegue? Ó, aqui tem um banheiro. Mas não, nenhum sinal desentupidor de privada. Pra cá tem alguma coisa? Também não. Aqui também não tem nada. Nem nessa estante. É, tamo lascado, rapaziada. Vamos ter que ficar com a catinha no nariz a noite toda. Ai! Caramba, o que que é isso? Vem um cara com cabeça de privada. Não, não. O que que tá acontecendo? O que que... O que que acabou de acontecer aqui, velho? Apareceu um cara com a cabeça de privada. Aí ele tacou um cocô na minha cara e saiu correndo e foi embora. Eu estou com marcas de cocô na cara. Não, pela... Pelo amor de Deus. Me dá um minuto pra poder recobrar a sanidade. Senão eu vou ficar maluco. Moça, péssima hora pra você entrar aqui. Eu acabei de levar uma caca na fuça. Eu tô fedendo. Olha, mano. O toloscão ali no chão, galera. Pelo amor de Deus. Que jogo bizarro é esse? Isso é cocô na sua cara? Ha, 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 ha. O que que você tá indo, mulher? Isso é engraçado por acaso? Sim, é engraçado. São cinco dólares, minha senhora. Isso. Agora ralapeida aqui. Ralapeida aqui que eu preciso ir na pia, lavar esse rosto quanto antes. Parece que esse som veio de baixo. Oxi. Tem alguma coisa rolando aqui embaixo? Sério? É você ou o homem cabeça de privado do caramba? Mano, isso foi um barulho de peido? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Não tem nada aqui. Ah, não, velho. Enquanto eu tava aqui embaixo... Ele tá aqui em cima, não... Ele tá aqui em cima, não tá? Ele vai aparecer aqui em cima, eu tenho certeza. Filha da mãe, volta aqui. Olha o que que você fez. Desgracento, sumiu no meio do mato. Mano! Isso aqui é pior do que aqueles jogos de terror que tem uma chacina. Que aparece um monte de sangue e cadáver morto pra tudo quanto é lado. Isso aqui é muito pior, velho. Pelo amor de Deus, eu vou levar um mês pra limpar isso tudo. Eu vou ser demitido. É cocô pra tudo quanto é lado. Velho, tem cocô dentro do aquário. E o desgracento saiu correndo pro meio do mato. E agora, velho? O que que eu faço? Tem como eu limpar todas essas manchas? Limpar esses toletes que tá pra tudo quanto é lado? Imagina a caatinga que deve tá nessa locadora nesse exato momento. Mano, onde é que esse cara foi parar, velho? Do nada, apareceu uma privada aqui do lado de fora. Que isso, velho? Ok, o homem cabeça de privada voltou. A gente tem duas opções. Fugir ou implorar pela nossa vida. Eu vou tentar fugir. Eu vou tentar fugir pra ver o que vai dar. Não, velho. Não dá pra levar a sério isso, não. Isso aqui não é a cesta do terror, velho. Não é. Isso aqui não pode ser aceito como uma cesta do terror. Vai, corre, atendente. Corre. Você consegue sobreviver. O tolete não vai te acertar. Mas o homem privada usa de toda a sua força para arremessar o tolete de fezes. Ele vai atingir o nosso herói? Tá, vamos tentar a outra opção agora. Aparece o homem privada. Só que dessa vez a gente não vai fugir. A gente vai implorar pela nossa vida. Meu Deus. Por favor, não me mate. Tchau, tchau. É... Eu geralmente termino os vídeos de jogos de terror tentando explicar o que eu entendi da história. Só que dessa vez eu vou gastar esse tempo final pedindo desculpa. Desculpa por ter trago esse jogo. Eu nunca imaginava que o assassino do cocô seria tão nojento quanto foi e tão bizarro quanto foi. Não, eu juro. Eu não esperava que ia ser tão esquisito. E sabe o que é pior de tudo? É que existe uma segunda parte do assassino do cocô. Que conta as origens do assassino do cocô. Então, vou ser completamente louco aqui agora e vou falar. Caso vocês queiram que eu traga as origens desse jogo. Primeiramente, você tem um sério distúrbio mental. E segundo, deixa o like e comenta aí de baixo pedindo pela origem do assassino do cocô. Se esse vídeo pegar 80 mil likes, eu vou trazer. Mas precisa pegar 80 mil likes. Aí eu trago. Falou, rapaziada. Eu vou ler agora. Fazer terapia. E repensar tudo que eu já vivi na minha vida até hoje pra chegar nesse ponto. Falou!